Cabe bastante coisa, esses dias eu fui no hortifruti, cara, com ela, tava com o baú traseiro e usei o dianteiro e o traseiro abarrotado, trouxe um bocado de coisa, cara, trouxe tudo quanto é fruta, verdura e foi embora. Passei no mercado também, hortifruti no mercado, agora que eu lembrei, comprei até pote, cara, pote de plástico pra guardar coisa, comprei pote de plástico, comprei verdura, comprei carne do mercado aqui perto, fui tudo conhecer, cara, é prática. Mais um vídeo começando no canal, rapaziada, tava doido pra fazer esse comparativo, tava querendo muito botar a CB500X nova ao lado da MC750, faz tempo que o pessoal tava pedindo, afinal são duas motos aí da mesma marca, são duas motos aí do tal do segmento crossover, né, que o povo fala, só que são duas motos aí com características bem diferentes, bem diferentes, vocês já vão entender isso ao longo do vídeo. Então, rapaziada, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Rider, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e sem enrolação, sem muita demora, bora pro vídeo. Rapaziada, uma coisa que é válido falar é que essa Honda CB500X aqui, 23, ela está 100% original e essa MC750, ela tá bem equipada, né, tem diversos acessórios aqui que não são originais do modelo. Por exemplo, farol de neblina, protetor de motor, descansa-pé, na parte de baixo, cavalete central e o protetor de cárter, defletor de bolha, protetor de punho, suporte de maleiros, isso tudo foi instalado. A capa, GV bancos, então tudo é instalado, né, a moto quando tu compra, ela vai vir sem nenhum desses acessórios. A gente não tá aqui pra falar de acessórios, a gente tá aqui pra falar das características das duas motos. Essas duas motos hoje no nosso mercado, elas têm uma diferença até bastante grande em relação ao preço. A NC750, ela passa um pouco do valor de 60 mil reais hoje no nosso mercado. A CB500, ela beira os 50. Dependendo da região, vai ser diferente, eu tô falando de Santa Catarina. Então aqui em Santa Catarina, elas oscilam aí em mais ou menos 10 mil reais se a gente pegar as duas motos aí, as duas motos na versão manual, não, porque a CB500X só tem manual. A NC, que tem disponível também a versão automática, automatizada, seria o correto DCT, aí a diferença sobe um pouquinho mais ainda. Eu acho até que a Honda não investe nesse câmbio DCT pra CB500 justamente por conta de custo. Já é uma moto que ela custa muito caro, já é uma moto que ela deveria custar bem menos, porque a principal concorrente hoje no nosso mercado é a Versys, dessa moto. Ainda que eu acho que a Versys, ela está mais parelha com a NC e não com a CB500X, só que de preço ela acaba, né, estando mais parelha com a CB500. É mais ou menos aquele lance de tu pegar uma Versys Tourer completa de fábrica, ela vai bater preço com a ANC. Se tu pegar uma versão de entrada, ela vai bater preço com a CB500, então seriam basicamente concorrentes indiretas, né. Mas vamos parar de enrolar e falar do que interessa, que é falar das duas motos. As duas motos, né, tem esse estilo crossover que misturam características, né, de alguns estilos de moto, porém são duas motos, assim, com uma pegada bem diferente. A ANC 750, rapaziada, ela é aquela moto mais touring, né, ela tem aquele aspecto mais touring, é uma moto mais baixa, é uma moto com entreixo mais longo, é uma moto com roda 17, tanto na dianteira quanto na traseira, é uma moto, né, que o volume geral também é muito maior, enquanto que a CB500X, ela buscou características mais fora de estrada. É uma moto que ela já conta com a área 19 na dianteira, é uma moto com entreixo mais curto, é uma moto com banco mais alto, é uma moto com vão livre do solo maior, então apesar de serem duas crossover, as características da CB500X são características que trazem, né, um aspecto até mais voltado para o fora de estrada, enquanto que a ANC não, é aquele trajeto mais rodoviário mesmo. Asfalto, é uma moto que se tu botar no fora de estrada, tu pode passar algum trabalho por conta da roda menor, por conta do vão livre do solo muito baixo, entre eixos mais longos, então não vai ser aquela moto tão ágil quanto a CB500X. É válido falar que até 2019 a CB500X também tinha a área 1717, só em 2020 em diante que ela passou a vir com a roda área 19 e em consequência disso, né, teve mudanças de suspensão, mudou um pouco o vão livre do solo, enfim. Então ela já foi mais asfalto, hoje ela já está com características um pouco mais voltadas para o off-road. Só para vocês terem uma ideia de dimensões, eu até falei no outro vídeo, mas eu acho legal a gente falar aqui, a CB500X são 834mm de altura do assento em relação ao solo, então é uma moto que vai atender sim pilotos mais baixos, porém não tão baixos. A ANC ela tem cerca de 32mm a menos, 3cm a menos de banco em relação ao solo faz muita diferença, rapaziada. Pode parecer pouco, mas é bastante diferença. Tu perde 3 aqui, se tu for lá investir num kit de rebaixamento, cara, a moto vai ficar muito mais baixa que a CB500X. Em contrapartida, ela já é mais próxima do chão, então tem que cuidar para não baixar muito a moto e acabar não tendo nenhum dano na moto. Em relação ao vão livre, rapaziada, a diferença fica maior ainda. A CB500X tem 193, da categoria dela é a moto com maior vão livre em relação ao solo. Inclusive a Versys X300 Sturer ou a Versys X300 normal tem um vão livre muito menor, muito menor. Até se aproxima da ANC, enquanto que essa aqui tem 193mm, a ANC tem 48mm a menos. Então são quase 5cm a menos de vão livre em relação ao solo e ainda tem um entre-eixo maior. Então é uma moto bem mais baixa. Se a gente ver aqui, olha só a diferença. Olha ali como a CB500 é aberta na parte de baixo e a ANC é muito mais próxima do chão. E falando de entre-eixo, rapaziada, são 1443mm na CB500, uma moto bem mais curta. E aqui tem 92mm a mais. Rapaziada, são quase 10cm a mais de entre-eixo na ANC 750X. Então calcula, cara. 10cm a mais de entre-eixo, 48mm a menos de vão livre do solo e 32mm a menos em relação ao banco. Então as estruturas das duas motos, apesar das duas estarem lá no site da Honda como segmento aventura, em relação à estrutura, elas são completamente diferentes. E a CB500, apesar de não ter uma vocação 100% off, está longe de ter, ela já aceita mais um off-road de leve. A ANC não. Ela está muito mais parelho nessas partes de características com a Versys 650. A Versys 650 tem até menos entre-eixo que uma CB500X, tá rapaziada, título de curiosidade não parece, mas tem. Como eu falei anteriormente, roda 19 na dianteira, 17 na traseira, ANC 17, 17. Temos um pneu mais largo também na dianteira, né rapaziada. E eletrônica muda muito, principalmente essas novas ANCs que saíram de 2022 para frente. As novas ANCs já possuem controle de tração, elas já possuem acelerador eletrônico, ela já possui quatro modos de condução e um deles é personalizável e ambas têm embreagem assistida e deslizante. A CB500 não. A CB500 é uma moto que ainda possui aceleradores por cabos, ela não possui controle de tração e ela não possui modos de condução. A única semelhança aqui em relação às duas motos na parte eletrônica, não, né, na parte de usabilidade, digamos assim, é a parte de embreagem assistida e deslizante. Olha só a diferença aqui do painel, rapaziada. Muda só para vocês terem uma ideia, até acabamento muda, tá? Os plásticos dessa moto está no padrão da CB1000R, está no padrão da Africa Twin. Essa aqui está no padrão da CB650, CB500. Então temos plásticos também mais simples. Olha só o painel. Então aqui tem o controle de tração, está indicando aqui, eu estou no modo standard e eu consigo regular, por exemplo aqui, se eu pressionar o Cell, a gente vem para o Rain, a gente vem para o Standard e para o Sport e o User que a gente configura. Então pode ver que temos o P, EB e T. O que é isso, rapaziada, que não tem na CB500? É o nível de potência da moto, a maneira que a potência é despejada. O EB é o freio motor, que também pode ser controlado. E o T é o nível do controle de tração. Então se eu chegar aqui e acessar o modo User, por exemplo, eu consigo regular, deixar na potência mínima, deixar no freio motor máximo e deixar no controle de tração máximo também. Ou seja, tudo aqui é personalizável por conta do acelerador eletrônico. Já a CB500X não temos isso. Não temos nem o controle de tração e nem os modos de condução. Então é evidente que vai sim ser uma moto mais cara, só que ela oferece mais recursos. Em termos de painel, rapaziada, não acho tão bonito esse painel claro. Eu acho que ela já mereceu o painel TFT assim como a VSS tem. Afinal é uma moto muito cara e ela já está devendo o painel TFT. Só que eu acho a visibilidade desse painel claro melhor do que o painel Blackout da Honda CB500X. Eu acho que o contraste desse painel Blackout não é muito interessante. É um painel um pouco menor também, então a visibilidade não é tão boa quanto esse painel. Esse aqui não é tão bonito, mas acaba tendo uma visibilidade um pouco melhor. A N-Send é aquele esquema que tu faz a leitura da moto e liga no mesmo botão. A CB500X já é um pouco mais antiga. Tu faz a leitura em cima e liga a moto na parte de baixo. E é interessante falar que apesar dessas diferenças eletrônicas, elas têm diferenças de características de construção. A N-Send é mais refinada na parte eletrônica, só que ela é menos refinada na parte de construção. Vocês já vão entender um pouco mais ao longo do vídeo. Olha só que legal essa linguagem visual da Honda. Ambas as motos, a Honda considera já como uma categoria premium, então ela já traz aquela seta que fica acesa direto e funciona como luz de posição. Outro detalhezinho aqui da dianteira é que todo o conjunto óptico da CB500X está aqui. Farol alto, farol baixo, luz de posição. Na N-Send não, eles dividiram em algumas partes o farol. Então temos aqui o farol baixo, temos a luz de posição na parte externa e o farol alto fica na parte de baixo. Então se a gente der o farol alto aqui, ele está ali na parte de baixo. São características diferentes. Então voltando aqui, depois a gente fala mais as características, vamos falar um pouco de motor. Porque muita gente fala que a N-Send é uma moto muito fraca, mas não é bem assim como o pessoal fala. Inclusive essas modelos novos mudaram bastante em relação aos anos de até 2021, que ela não tinha essa eletrônica, que não tinha essa estética. Motor, rapaziada. Ambas as motos têm dois cilindros paralelos. Temos dois cilindros paralelos na CB, dois cilindros paralelos na N-Send. Só que olha só a diferença de ângulo do motor. O DN-Send está quase no chão. Olha só o ângulo aqui do motor DNC. Olha o ângulo do motor da CB500. Então o centro de gravidade da CB500 acaba sendo mais alto. É uma moto mais leve, sim, dá uma diferença razoável de peso entre as duas motos, só que tu não sente. Quando tu sobe o DNC, ela até parece ser uma moto mais leve que a CB500, justamente por essa estrutura de moto mais baixa e pelo motor, que querendo ou não é um peso muito grande na moto e ele está bem deslocado para a parte do chão. É muito interessante isso e quem já pilotou sabe que isso dá uma diferença. Tu sente realmente uma moto com centro de gravidade mais baixo, uma moto de fácil condição que não parece ter mais de 200 kg. Se eu não me engano, só de peso seco dá em torno de 13 kg de diferença de uma da outra. Só que quando a gente bota todos os fluidos, tanque cheio, como a NC tem um tanque um pouco menor, é 14 litros e aqui é quase 18, aí compensa um pouco mais e a diferença vai ser por volta dos 10 kg. Só que não parece. 471 cilindradas aqui na CB500X e 749 cilindradas na NC750. E em virtude disso, rapaziada, é evidente que temos mais torque na CB500. É uma moto que está na casa de 7 kg de torque, enquanto que a CB500 está na casa de 4,5 kg. Então, apesar das diferenças de potência não serem tão grandes, dá cerca de 8 a 9 cavalos de potência. Na verdade, dá quase 9 cavalos de potência. São 50 na CB500 e pouco mais de 58, acho que é 58,6 na NC750. Então, vamos botar que seja 8 cavalos. 8 cavalos não é muito, de fato. Só que de torque dá uma diferença razoável, rapaziada. São 4,5 kg. Aqui são 7, só que aqui chega a 4.750 rpm. Enquanto que aqui chega a 7. 7 já é uma rotação muito baixa para ter potência disponível na moto. Para ter a maior força, perdão, e não potência disponível na moto. Agora, tu imagina menos de 5.000 rpm tendo mais de 2 kg a mais de torque. Então, aqui arranca mais fácil. É uma moto que quando tu arranca, tu pode botar peso, tu pode botar garupa, que ela vai empurrar com mais vigor, ela vai empurrar com mais vontade. Ela não vai ter aquele desempenho de moto esportivo, afinal não temos nem 60 cavalos de potência. Só que para subir uma serra, para sair da inércia, para botar piloto, garupa e carga, ela vai melhor. A CB500 vai, só que ela vai sentir um pouco mais desse peso, afinal ela tem menos torque. Aqui não, aqui ela não sente. Então, quando a gente fala desse tipo de segmento, tem muita gente que só olha a potência da moto e se ilude. Tu não precisa ver só a potência da moto. Se tu estivesse comprando uma Superbike, uma S1000RR, uma ZX10, uma Panigale, é outra história. São motos esportivas. Aqui não, aqui são motos para viajar, são motos para levar peso, para levar garupa, para levar mala. Então, é importante que você tenha mais torque e esqueça a potência. A potência é para quem gosta de sentar a mão e acelerar. Aqui, ambas as motos estão bem adequadas em termos de potência. Poderia ter mais, por conta do preço? Poderia, mas eu sinceramente não sinto tanta falta, principalmente essas novas NC. Ela ficou muito agradável e 7 kg de torque, rapaziada. Está muito bacana, ainda mais vindo a menos de 5.000 RPM. Eu comentei com vocês ali a capacidade do tanque. Aqui ela recebe um pouquinho mais de volume de gasolina e o tanque é dianteiro. A NC, vocês já sabem que a característica dela é ter o tanque aqui na parte de trás da moto. Como ela é na parte de trás, ela acaba levando também menos gasolina, ela leva pouco mais de 14 litros. Porém, o consumo das motos são muito parecidas. A NC, dependendo de como tu anda, ainda chega a fazer um consumo menor que o da CB500X. Ela consegue trabalhar em uma rotação ainda menor. Inclusive, até 2021, a condução da moto era muito parecida com a condução de um carro. Até de primeira marcha. A primeira marcha cortava muito cedo, era completamente diferente. Hoje, nessas novas, já mudou um pouco. Mas era um tanto quanto esquisito. Tanto que as primeiras NC eu não curtia muito. Depois que a gente teve a primeira modelo novo, vermelha, que tem vídeo no canal. Aí, realmente, a gente sentiu as mudanças. E essa aqui é a mesma coisa, rapaziada. Ambas as motos com caixa de 6 velocidades. Embreagem assistida e deslizante, como eu falei para vocês. A NC, temos a disponibilidade, como eu falei anteriormente, da versão automatizada DCT. Igual a Africa Twin, que a gente testou nesse vídeo, que eu vou deixar aqui. Então, tu tens uma NC com a possibilidade de câmbio automatizado. No meu ponto de vista, é um grande diferencial em relação à concorrência. Eu ainda não tive a oportunidade de pilotar a NC DCT. Mas a gente até foi atrás para ver uma esses dias, mas acabou não dando negócio. Aí a gente fechou nessa azul manual mesmo. Mas é uma coisa que a gente quer trazer para o canal, cara. A experiência de pilotagem da NC DCT. Não deve ser tão empolgante quanto a Africa, mas deve ser muito interessante também. Agora, aquelas características que eu falei para vocês que a NC ganha na eletrônica. A CB50X dá o troco na parte estrutural, digamos assim, de condução. Que é uma suspensão invertida. Agora, showa. Então, temos uma suspensão invertida, showa, com mais curso. Curso, 133 milímetros de curso na dianteira. A NC ainda possui a suspensão convencional com 120 milímetros de curso. Na condução, a NC parece ser uma moto mais macia. A suspensão da NC, mesmo não sendo invertida, é uma suspensão mais macia. Aqui é uma suspensão um pouco, parece mais voltada para a performance. É uma moto que fica um pouquinho mais grudada no chão, mas muito pouca coisa de diferença. Só que o ganho maior mesmo é no ponto de vista estético, né, rapaziada? Eu acho muito bonito ver uma moto dessa com a suspensão bronze invertida. Dá uma cara de moto mais refinada, né? A NC, pô, se tivesse ia ser muito interessante. Já iria dar outra cara para a moto. O freio agora é duplo na CB500X. Então, temos o Nissin duplo. Nenhuma das motos usa aquele freio, como é que eles chamam? Igual tem nas Tiger, igual tem nas E-1000, na R. Eu esqueci o nome agora da pinça. Tem um nome quando a pinça é posicionada de uma maneira diferente, né? Agora eu não vou lembrar. Mas eles são freios duplos na dianteira, aqui na CB500, e a NC ainda tem o freio simples. Porém, um disco de 320 milímetros, as pinças são maiores, né? Então, apesar de eu ter um disco simples, eu tenho um disco bem maior, 320 milímetros aqui. E na CB500X são dois discos de 240 milímetros. Então, são características diferentes. Eu não sinto falta de freio no NC. Como não é uma moto esportiva, não é uma moto assim que, nossa, precisa do freio duplo. Eu acho que é interessante ter freio duplo por conta do custo da moto, né? É uma moto muito cara e hoje, nessa linha, todas elas vêm com freio duplo, né? A Honda é a única que ainda insiste no freio simples dianteiro. Então, seria interessante se tivesse, sim, o freio duplo. É uma mancada da Honda e é uma mancada que a gente espera que resolvam, né? Nos próximos meses aí de produção da moto. Eu acho muito engraçado também a suspensão traseira. Temos mais custo na CB500X. São 135 milímetros e aqui é o mesmo custo da dianteira. Na NC são 120. Então, a NC é uma moto dotada realmente de menos capacidade de suspensão e uma suspensão um pouco mais voltada para o conforto. Aqui a gente já sente uma suspensão um pouquinho mais rígida, rapaziada. É uma suspensão um pouquinho mais rígida. A CB500X tem uma outra característica que é o para-brisa com regulagem de altura e além de ele ter regulagem de altura, ele tem um comprimento um pouquinho maior. A NC não. A NC não dispõe da regulagem de altura, que também, no meu ponto de vista, é uma falha para a moto. Porque se pegar as outras motos do segmento, todas elas têm, né? Aliás, a BMW F750, apesar de estar em um patamar de preço um pouquinho acima dela, ela não tem também, que também é uma falha. Essa, pelo menos, é um pouquinho mais alta. Olha, o da BMW aqui, né? É menor ainda, mas é uma falha. Deveria já ter, sim, um para-brisa também com regulagem de altura. Se a irmã menor traz, por que a irmã maior não deveria trazer também? Então, reparem, né, rapaziada, que aqui eu tenho, sim, uma moto mais barata, só que eu tenho uma moto com menos torque, eu tenho uma moto com menos potência, só que eu tenho uma moto que dá para arriscar até uns trajetinhos off, né? De leve, sim, de leve, mas traz mais segurança. Tu não vai raspar a moto no chão, tu vai ter uma moto mais direta, não vai ter o mesmo conforto do NC, tá, rapaziada? Não vai. E aqui eu tenho aquela moto mais estradeira. É uma moto até com menos personalidade, só que ela dá o troco ali na parte eletrônica e dá o troco na parte de conforto. A posição que tu fica na moto é mais interessante. Aqui ela tem as pedaleiras mais recuadas, né? Derivada da CB500F, então temos as pedaleiras mais recuadas. A parte do garupa, olha só a diferença de distância. Essa daqui tem aquele bacalhau posicionado na parte de baixo. Então tem uma distância bem maior da pedaleira traseira para o banco da moto. Então isso deixa o garupa com a perna não tão flexionada. A CB500 é aquele estilo mais esportivo. Ele fica aqui, ele não tem uma distância tão grande do banco em relação à pedaleira. Então o garupa, quando viaja na moto, ele vai viajar com a perna um pouco mais flexionada, com a perna um pouco mais dobrada. O mesmo para o piloto, vai estar com a perna mais recuada. Aqui vai estar com a perna mais folgada. Aqui vai estar em uma posição um pouco mais ereta também. Aqui, muito parecida, mas não tanto. Então a CB500X, num trajeto mais longo, por exemplo, fazer uma viagem de 500km, ela vai cansar um pouco mais. A MC não, ela vai estar mais apta para fazer essa viagem um pouco mais longa. Só que se tu pegar aquele trajetinho ruim, aquele trajeto de barro, a CB500X vai ser uma moto mais interessante. Ela vai estar mais apta para fazer esse trajetinho. Em relação a seguro, rapaziada, as duas motos têm diferenças de preço. Então eu fiz a cotação na Protect Me, que é parceira do canal, para o meu perfil. Para o meu perfil. Para o perfil de vocês, provavelmente vai ficar diferente as cotações. Então eu vou deixar a cotação de NC aqui no canto direito. E a cotação da CB500X. Se vocês querem cotação para vocês, estão procurando uma moto, acesse o link na descrição. Acesse o QR Code na tela e faça a cotação direto para o perfil de vocês. Que com certeza vai dar diferença em relação ao valor que eu fiz a cotação. Olha só que interessante. Ela sai um coletor só. Aqui, apesar de ser dois cilindros paralelos, ela sai só um coletor. E a CB500 era daquele jeito tradicional, né? Dois cilindros, dois coletores. E aquela Falcon que está na mecânica, que a gente mandou para fazer a revisão. Ela é um cilindro e sai dois coletores. Então são características bem distintas. Eu acho muito legal isso. O resumo da obra, né rapaziada? Vocês têm que comprar aqui, fazer vocês mais felizes. Às vezes eu estou falando aqui que a NC é uma moto mais confortável, que está mais adequada para a viagem. Só que tu não gosta de NC. Então, né? Compre outra moto. Às vezes a gente vem aqui e fala da CB500X. Cara, a CB500X não te faz a cabeça. Às vezes tu não vai curtir nenhuma das duas. Tu vai, sei lá, para uma Versys, para uma BMW 750, para uma Tiger GT, para um outro patamar de preço, como a Tiger, como a BMW. Enfim, temos motos hoje no nosso mercado. Graças a Deus que a gente tem moto para todo tipo de pessoa, todo tipo de preço, todo tipo de segmento. Tem que comprar a que faz a cabeça de vocês ou faz o coração de vocês balançar mais forte. A que te agrada. Às vezes tu vai bater o olho numa dessas duas motos aqui e não vai custar. Eu pilotei as duas e achei interessante. Dado a devida tocada das duas motos diferentes, mas são motos boas. São baratas, Felipe? Não. Não são baratas. Mas hoje o cara que compra uma desses dois modelos, ele não está tão preocupado com o preço da moto. Afinal, ele já sabe que é caro. Ele está condizente com o valor da moto e ele vai comprar a moto. Só que ele sabe também que a revenda vai ser mais fácil, que ele vai ter uma concessionária em qualquer canto do Brasil. Então, às vezes, essas facilidades, né? Depois da revenda da moto, faça sentido para ele e ela acaba levando uma ronda por conta desse motivo. Mas tem que comprar a que fazer a cabeça de vocês, a que fazer o coração de vocês balançar mais forte. Quer falar alguma coisa que traz aí só de zóia? Não, estou tranquilo. E a de CB ou a de NC? Dada as diferenças de valores... Tá, vamos fingir que não importa o valor. Tá. Não importa o valor. Vai na NC? Eu acho que eu... Eu não sei. Eu acho que eu iria na NC também. O meu tamanho, ela ficou melhor. Cara, apesar de eu gostar da 500X, é uma moto legalzinha, pra caramba. Mas, cara, a NC é muito gostosa de andar. Especialmente a 22 pra frente, cara. Pô, a mudança que a moto teve ficou outra tocada. A moto está bem mais interessante. E ela é muito prática. Tanto é que a gente está fazendo tudo agora que vem aqui com ela. Nós rodamos 300km agora. Vai precisar ir, sei lá onde vai com ela, aproveita o balzinho e já bota a coisa dentro. Eu e o Guilherme, nós rodamos a gente... Ela está uma semana aqui? Ela está uma semaninha e pouco. Uma semana e pouco, mais ou menos. E ela não tinha nem 4.100km. Eu vou falar num outro vídeo que eu gravei até antes desse. Nós já rodamos em torno de uns 250km com essa moto em uma semaninha. Porque, cara, a praticidade... Eu não mostrei pra vocês o baú, né? Deixa eu... Oh, meu Deus. Aqui, ó. Eu não mostrei nem o tanque de combustível e nem o baú. Mas aqui é o tanque de combustível. E essa aqui é a capa da... Da GV. A capinha é boa também, né? Porque ela está até... Tem que encaixar ela bonitinha aqui. Eu só não quero tirar pra... Porque é um trabalho pra botar. Então, o tanque de combustível é aqui, né, rapaziada? Ah, e se tiver carga em cima do banco, tu vai ter que tirar pra abastecer? Sim. Vai ter que tirar. Por isso que eu falo pra vocês. Quer levar carga? Bota um bauletuzão reforçado. Bota aquele de alumínio que pode botar a coisa em cima. Faz o suporte reforçado e leva carga em cima do bauleto e não em cima do banco. O suporte reforçado é só botar o conjuntinho de baú, usar o baú daqui da frente e pronto. E... Não cabe um capacete. Não, meu, que o meu é aquele bicudo daí, não cabe. Não entra. Cabe um capacete. Cabe bastante coisa. Esses dias eu fui no... Verdade. No hortifruti, cara. Com ela. Tava com o baú traseiro e usei o dianteiro e o traseiro abarrotado. Trouxe um bocado de coisa, cara. Trouxe tudo quanto é fruta, verdura. E foi embora. Foi. Passei no mercado também. Hortifruti no mercado. Agora que eu lembrei. Comprei até pote, cara. Pote de... Top pote desse de plástico pra guardar coisa. Comprei pote de plástico, comprei verdura, comprei carne do mercado aqui perto. Fui tudo conhecer, cara. É prática. Tipo se tu... E o consumo dela, cara. Não dá pra dizer que ela tem a potência que tem, a cidadania que tem. Ah, e esse motor ficou tão ajustado que não dá pra dizer que ela tem uns 58 cavalos que ela tem. Parece que é mais. Parece que tem mais. Ficou muito bem ajustado. É quase 59. Esse novo acerto de motor, né? Então é isso, rapaziada. Vocês tem que pilotar igual a gente fez. Porque a gente falava bastante mal o DNC aqui no canal. Aí quando a gente teve a primeira modelo novo, já muda completamente. É. Completamente. Muda bastante. Deixa eu guardar essas coisas. Do 21 pro 22, muda bastante. A moto não é barata. É, cara. Já poderia ter um sistema facilitado pra abrir isso aqui. Sim, sim, sim. Por exemplo, na própria chave. Ou talvez um botão no painel. Nessa moto aqui, cara. É facilitado pra abrir? É. Nessa linha de entrada, da BIS, da SH. Deveria ter também. Facilitado, então, nessa linha já poderia ter. Já poderia. Um outro sistema, mas... Pra fazer jus ao valor da moto. Porque a moto é cara pra caramba, né? Isso a gente sabe que a moto é cara. Não tem o que negar. Olha só. Outras diferentes aqui de chassi que eu mostrei pra vocês. Posição da pedaleira, do garupa. A dianteira. Também temos uma diferença de acabamento no escapamento. Essa daqui é pintada. Outra é de aço inoxidável. Essa daqui, o motor fica preso aqui. Parece que o próprio motor da moto faz estrutura, faz o quadro da moto. A NC já é diferente, né? Ele já tá preso lá embaixo, o motor. Então, temos uma estrutura diferente. Então, assim, rapaziada. A marca é a mesma. As motos são completamente diferentes. E a tocada também. E, claro, tem aquele fator emoção. Às vezes, a NC tá mais adequada, só que eu não curto, vou pra outra. Cara, show de bola, vai pra outra. Tá ótimo, né? Porque moto é emoção. Moto, às vezes, não é só razão. Nem sempre é razão. É diferente comprar um carro que tu vai usar, né? É, mas é diferente. Tanto o carro quanto a moto, depende do propósito, acaba sendo mais emoção do que razão. Sim, exatamente. Vou comprar um carro pro dia-a-dia, aí, às vezes, vai pela razão, né? Ah, vou comprar um carro pra final de semana. Mano, cara, daí deixa a emoção levar que tu vai pra alguma coisa mais interessante. A mesma coisa vai acontecer na moto, né? Pô, vou buscar a moto pra trabalho, dia-a-dia, fazer correria, quem sabe. Isso aqui, nenhuma das duas seja o adequado. Quem sabe tu vai partir pra uma XRE 190, nem pra 300. Que vai atender, talvez, melhor essa correria de dia-a-dia. Não, eu uso pra trabalho, mas é deslocamento longe. Quem sabe aí já começa a ir mais pra emoção do que pra razão. Assim como a gente tem diversos conhecidos que usam a moto de alta cilindrada pra deslocamento dia-a-dia, né? Pra curtir já, já que vai fazer esse trajeto longo. Já vai curtir a moto. Ó, em vez de fazer de carro, o cara faz com uma boa moto e já aproveita, né? Eu andei com a SNC, fiz um videozinho noturno com ela. E no vídeo eu comento algumas coisas que eu sinto falta também dessa moto em relação a outras motos de uma mesma faixa de preço. Eu vou explicar um pouco melhor no vídeo noturno, mas só pra dar uma grande antemão aqui pra vocês. Que é o controle de velocidade de cruzeiro e o aquecimento de punho. Esses dois itens em motos dessa faixa de preço, de um segmento mais voltado pra viagem, grande parte já tem. Mesmo que fosse, sei lá, uma BMW 750 de entrada, já tem o aquecimento de punho e o controle de velocidade de cruzeiro. Se eu não me engano, a Tiger GT também. E a Tiger GT é uma moto de 69 mil. Não é uma moto que se distancia muito em relação a uma moto dessa. Então, não sei se Vestron tem, não sei. Mas é uma coisa que eu sinto falta na Honda, cara. O controle de velocidade de cruzeiro e o aquecimento de punho faria muito bem. E se eu não me engano, fora do Brasil eles tem como opcional. Até pra CB500 tem como opcional o aquecimento de punho. Mas controle de velocidade de cruzeiro, infelizmente, nenhuma das duas tem. Seria muito bom. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Dúvidas e sugestões é só jogar nos comentários. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho